Esse vídeo a gente vai tratar da parte de automação na logística. O que a gente vai conhecer é o pátio de logística, é apenas o pátio de logística da Porcelanosa. É uma empresa de produtos cerâmicos que fica na Europa e é o maior centro logístico de distribuição de cerâmica que a gente conhece. O parque logístico tem, na verdade, cinco locais. Aqui é o primeiro, esses dois galpões. Tem o segundo, que é essa parte menor. Tem o terceiro, que é esse pedaço aqui. O quarto centro, que é esse pedaço. E o quinto centro, que é o centro venice, que é o que a gente vai conhecer. Esses centros têm toda uma distribuição de acordo com o tipo de padrão que eles são fabricados. Então, uma fábrica que fica aqui atrás, certo? Esse pedaço aqui. Toda essa cidade de Castelhano, que fica aqui ao redor, trabalha em função dessa fábrica. Então, a gente tem um parque industrial imenso. A parte de logística, só desse pedaço aqui, tem 200 mil quilômetros quadrados. E, além disso, tem posições para 220 mil pallets. O pallet é a unidade de transporte para logística. A gente vai conhecer um pouco disso aí. A gente vai deixar rolar o filme e depois vocês vão entender melhor. Então, como vocês podem ver, o de Venice foi inaugurado em 2011. Tem 7 mil metros quadrados, dá 65 mil pallets. Tem uns 10 transelevadores, que vocês vão ver daqui a pouco. E a parte de transelevadores tem 31 metros de altura. É uma proporção gigantesca. Então, ele é formado por um complexo que abriga, além dos transelevadores, também abriga toda a parte de picking, que é a parte de transporte, como a gente está vendo aí, dos pallets já prontos. Então, esses transelevadores, eles passam por meio dos corredores, são essas partes aqui em amarelo, certo? E o que a gente está vendo é a parte de picking, como eu falei. E esses transelevadores, eles começam a trabalhar primeiro na parte de embalagem. E tudo é feito sobre cilindros rolandos de alumínio. Toda essa parte é passada por um túnel que tem aproximadamente 1 quilômetro. E isso é uma velocidade que parece ser pequena, mas é de 180 metros por minuto. A velocidade é controlada para poder evitar o dano à carga. Então, os elevadores, eles são duplos, certo? Então, como vocês podem ver, é bastante alto. E não há a ação da mão humana. Então, primeiro tem a parte de recepção. Essa parte vem com os túneis, como a gente falou, da entrada. E também tem um túnel auxiliar, que é para a parte de outra produção de outros centros. Então, eles passam por aí e eles são monitorados por um sistema de gestão automatizado. Esse sistema de gestão, ele é feito para analisar a carga, a entrada e a saída delas, através de etiquetas. Como vocês podem ver, tem a etiqueta aí com código de barras. Então, é feita a leitura e também é feita a pesagem. Uma vez que é confrontado tudo isso, é descarcado o pallet, que vocês viram em primeiro plano, e é colocado em um novo pallet e levado pelo transelevador. O primeiro que sai é o que fica na frente. Eles usam um sistema que a gente chama de PEPS. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, além disso, tem a parte do silo, que é a parte dos transelevadores propriamente dita, que são o que eu não falei, tem uns 31 metros de altura. Esses transelevadores bicoluna, significa que os pallets ficam lado a lado. Todo o sistema é automatizado. Então, não há o toque da mão humana, não há o carregamento. Isso soluciona problemas ergonômicos. Então, o pessoal que trabalha aí, trabalha com relação à parte de software e à parte de controle administrativo e gestão. Não há levantamento de peso, até porque isso aí trabalha na faixa de toneladas. A menor carga que eles elevam é de mil quilos, ou seja, uma tonelada. Então, tudo isso é armazenado e é solicitado através de um pedido. Como eu tinha falado, a velocidade é de 180 metros por minuto e ele faz 237 ciclos combinados. Ou seja, tem 237 operações acontecendo ao mesmo tempo aí. Todo esse processo, ele é monitorado pelo gestor, mas ele também é monitorado pelo sistema de gestão automatizada, a inteligência artificial. Toda carga que é levada aí, tem uma parte que pode ser ampliada, eles colocam com pouquíssimos funcionários, como vocês podem ver. Tem umas mãos elevadoras, vocês vão ver em primeiro plano daqui a pouco, que fazem com que o pouco que pode ser carregado seja minimizado por ela. Então, na zona de picking, que é a zona de controle de entrada e saída, a gente tem duas lançadeiras. E essas lançadeiras, elas evitam que o ser humano carregue peso. Então, tudo isso é feito do ponto de vista ergonômico. Você vê que só a parte de picking é que tem o controle da mão humana. Então, na parte de embalagem ou da parte de retirada da embalagem é que o ser humano trabalha. Então, tudo isso é feito para que seja mais rápido. A economia de energia num sistema desse é gigantesca, porque ele consome cinco vezes menos energia elétrica do que se tivesse um sistema manual. Além da velocidade, porque é 237 vezes a mais a velocidade. O distanciamento entre as colunas é de 1,20m, que é a distância regulamentar. E toda a passagem do ser humano é feita através de túneis, porque não podem andar dentro da área de movimentação de carga, que é automatizada, para evitar acidentes. Na parte de expedição, ou seja, na parte de saída dos equipamentos, da parte de saída também das cargas, tem dois lugares para colocar o picking completo. Então, esses locais já são os locais onde serão identificados, embalados e retirados para os seus respectivos clientes. Então, como vocês podem ver, não há o andamento dos projetos. Outros módulos também se comunicam com ele, porque tem alguns tamanhos que não são padronizados. E esses tamanhos precisam de duplo pallet. Então, como vocês podem ver aí, o tipo de cerâmica é carregado, no elevador duplo, ele é carregado num só, porque ele não segue o padrão que está acostumado a utilizar. Então, essa empresa, junto com o grupo Nokia, junto com a Mecalux, que é a empresa que faz isso, controla tudo isso aí. Isso foi feito num projeto específico para essa empresa. Então, existe um controle de cores, existe um controle de velocidade e um controle de peso. Aquele que a gente viu de pallets, que tem mais de mil quilos, aí é até 30 quilos. Nesse caso, tem um controle sobre os posicionamentos, o controle humano. Então, aí é um controle misto. Então, tudo isso é feito e vai direto para o caminhão. Quase que não tem o controle humano. Então, é praticamente tudo feito com inteligência artificial. Tchau! 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 Tchau!